Meus amigos, eu sou o André Pugliese, coordenador do um dois esportes. Estou aqui mais uma vez no Pó de Coxa com Murilo Basso, Leandro Requena e Glauco Gasparin. E assim, a gente tenta ser humilde, mas não consegue, porque o Coxa, desde que o Pó de Coxa estreou, é o time de melhor aproveitamento junto com Botafogo e Cuiabá. Final do campeonato, domingo. Então, pode ser o confronto dos líderes, né? O líder de fato e o líder desde que o Pó de Coxa começou. Eu gosto daquela construção que a pessoa fazia, se o campeonato acabasse hoje, né? Seria assim, o assado. O fato é que desde que a gente faz o programa, são três vitórias e um empate. E eu já ponho o Leandro na roda aí. Pra gente falar antes do jogo contra o Fluminense, né? Que havia ali uma dúvida, né, Leandro? Se o Curitiba ia confirmar a boa fase e confirmou, né? Boa tarde, amigos aqui da mesa, pessoal que tá assistindo a gente. Eu tinha falado que o Fluminense era freguês nosso, né? E esse negócio é impressionante, como no futebol vale a freguesia, né, cara? Tem um negócio meio sobrenatural de Almeida, assim, que continua valendo. A gente perde pra eles no Rio e ganha aqui. Que foi até mesmo sem susto, assim, né? Não. É que o time dos caras é muito bom, eles têm um toque de bola muito bom. É muito bem armado. É técnico da seleção brasileira, né? Como é que é o... Técnico interino. Isso que eu ia falar, o interino. Interino, definitivo. Ninguém sabe. Ninguém sabe, mas no momento ele é técnico da seleção brasileira. Então o time é muito bem armado, assim. E eu sabia que ia ser um jogo difícil, mas o Thiago armou o Curitiba pra preparar algumas arapucas pro Fluminense e deram certo já no começo do jogo. Então, boa vitória do Curitiba, excelente vitória, uma das melhores partidas que o Coxa fez nos últimos tempos, pela forma, não só pela doação dos jogadores dentro de campo, que é o que a torcida quer ver, mas pela aplicação tática. Isso é bonito de ver, cara. O cara que gosta de futebol bem jogado, você vê o time se aplicando taticamente, que nem fizeram contra o Fluminense, que tava... Que tem duas formas de você ver o jogo, né? Pelo lado emocional, que é você quer ver o teu time ganhar, aquela correria, quem dá mais carrinho, quem divide mais a bola. E tem a parte que os analistas fazem, né? Sim. Que é o duelo tático. E era bonito de ver, cara, o Curitiba jogando naquela aplicação tática contra um time muito bom, né? Sabe? Então eu fiquei bem feliz com a vitória do Curitiba e já vou cravar já. O Coxa não vai perder pro Botafogo. Olha aí, mas isso nós vamos deixar... Eu sei, mas eu já dei um cartão de visitas aqui. Vamos manter a invencibilidade, então. Manteremos. E aí, Glauco, o que dá pra tirar também de positivo do jogo contra o Fluminense, que havia ali, né, pro segundo tempo, né? Parecia que tava tudo tão... Correndo tão bem que criou-se uma expectativa, não. Vai ser um sufoco no segundo tempo, vai tomar um gol, vai ser um perereco e nem isso teve. Primeiramente, saudar os nobres ouvintes e telespectadores e também o pessoal aqui da mesa que tá fazendo o programa. E realmente, o Curitiba... A gente elogiou muito a parte de gestão de grupo, a parte de recuperação moral do elenco, que o Thiago Kozlowski, nosso técnico interino também... Interino. É o duelo dos interinos. O duelo dos interinos. Um dos interinos da seleção e o outro interino do Curitiba. A gente cansou de elogiar aqui nos programas anteriores, mas agora a gente já tá... Já tá analisando também a parte, como o Requena falou, a parte tática. A parte estratégica. O Curitiba até, se a gente for olhar ali e analisar o scout, o Curitiba teve bem menos posse de bola, teve menos chutes a gol... Teve 30% de posse de bola. Isso. Mas é tudo calculado, né? Mas é tudo calculado, exatamente. É uma estratégia. Se ouve a coletiva, inclusive recomendo a todos ouvirem sempre a coletiva do Thiago Kozlowski, porque é muito didático e explicativo. E ele merece todo o sucesso que ele vem tendo aí no início da jornada dele. Porque realmente, ele comentou que estudou. O Curitiba joga de acordo com o adversário ali. Ele sabe. A gente continua com sérias limitações técnicas. Os jogadores são os mesmos que há um mês, dois meses atrás... A Rigor se destruiu o Diogo mesmo, né? É o Diogo. E o... É só o Diogo. Porque o Edu nem entrou. Que é outro reforço. O Garcês ainda nem pode jogar. Então... É o Diogo e o Françardi. É o Diogo. O Françardi também jogou alguns minutos. Então, a Rigor é o mesmo elenco. Nem só o time é o mesmo elenco, lógico. Com as ideias do Kozlowski, outra formação tática, outra estratégia. A gente já cansou de exaltar aqui outra mentalidade. Então, é lógico. A gente está feliz. Hoje você vê a maior parte da torcida do Coxa querendo assistir o jogo domingo, com uma confiança. Coisas que, quando a gente estreou o podcast, a gente estava com a moral lá embaixo. Desespero total. Estava no desespero total. Então, mudou completamente. A gente já pode dizer que a chave virou. Mas vamos falar, então, de um ponto aqui. Colocar o Murilo na conversa. Que é algo que eu sei que é o jogador preferido do Murilo. Que foi a performance do Rodrigo Pinho. O que dá para analisar da participação do Rodrigo Pinho contra o Fluminense? Cada vez mais dá para analisar que ele é um corretor de investimentos. Que está no lugar errado. Porque o jogador de futebol, ele não é. Tem que mandar ele fazer um curso no Senai, lá, para procurar outro rumo na carreira. Ele tem outra profissão. Está enganado ali. Está um negócio meio triste. É cada vez mais desesperador de acompanhar. Eu tenho uma teoria, que aquilo ali é praga de ex-sogra. Não tem explicação, cara. Porque o cara até, nesse jogo, ele tentou. Porque, geralmente, ultimamente, ele não estava nem tentando, né? Mas, nesse jogo, ele até tentou, correu, deu carrinho. Mas, cara, ele pensa em fazer uma coisa e a coisa já dá errada antes dele fazer, cara. E quando ele tenta, ele tenta errado. Porque tem aquele lance daquele contra-ataque em que ele está impedido. Ele está impedido. Ele está impedido. Mas, aí, ele não passa a bola e ele chuta. Beleza, o Fábio, o Spam. A gente ainda ganhou um escanteio. Porque, se ele passa, faz o gol, era gol, o gol ia ser no lado. Mas, mesmo assim... Mas, era importante para a moral dele. Se ele acerta a jogada, realmente... Ele tentou fazer o gol e ele errou do mesmo jeito. Ele errou a jogada, na verdade. Ele errou a jogada. A decisão foi errada. É uma sucessão de erros. Está tudo errado, cara. Eu não sei se tem salvação. O erro é ele estar em campo. Porque a gente tem comentado bastante aqui que o Thiago resgatou os jogadores ali que eu já tinha dado baixa. O Henrique, eu estava pedindo a aposentadoria dele abertamente nas redes sociais. Calma que, daqui a pouco, Leandro, a gente vai ter mais uma sessão de desculpas. Guardem um pouquinho. O Bianco, que eu já tinha mandado devolver os três lá para o Maringá. O Nathanael, eu arrumei briga. Porque o Nathanael é aquele dígito de uma parte da torcida do Coxa. Arrumei briga na internet lá por causa do Nathanael. E os três estão jogando bem, cara. O Bianco, pô, o Bianco é um dos melhores jogadores do Curitiba. É uma baita jogada. Nessa nova fase. É impressionante. Então, eu até esperava que ele resgatasse. Assim como o Caio tem da... O Glauco está... Desculpa, o Lizeiro. O Lizeiro. Não, ele vai desistir já. Esse programa, ele desiste do Lizeiro. O Glauco ainda tem esperança no... Chega. Chega, chega. Eu tinha no Pinho, mas acho, cara, que... O Pinho, sem nenhuma condição. Calma, que o tempo, quem sabe, traz surpresas. Vamos dar baixa, chega desse assunto, pelo amor de Deus. Então, nós estamos numa onda positiva. Vamos parar de falar do Pinho. Vamos falando em onda positiva. Vamos acionar, então, Rodrigo. Põe na tela aí o nosso medidor. Depois dessa partida, a gente tem que fazer uma nova medição. Então, chama aí do nosso Glaucômetro. Como está o humor, Coxa Branca, Glauco? Você que é uma referência para a gente ter ideia, assim, da expectativa, da esperança, da preocupação do torcedor Coxa Branca após mais uma partida. Como é que está o Glauco no Glaucômetro? Olha, eu fui pego até de surpresa com esse quadro, mas eu já antecipei ele. Eu acho que não só eu, que sou realmente difícil de ficar feliz, assim, não é qualquer jogadinha, não é qualquer uma ou duas vitórias ali que vai me iludir, mas eu acho que agora tem uma sequência. A gente vê fundamentos. A gente vê ali que o time está numa evolução. É lógico, como eu já citei, é nítido que a gente tem também carências, tem limitações. E até com base nisso, o Curitiba está sabendo jogar de acordo com as peças que ele tem, de acordo com a limitação. Não é que o Kozlowski assumiu e, não, agora eu tenho uma seleção aqui, vamos jogar para frente, que até foi o erro do Antônio Oliveira no início ali, querer atacar demais, ser um time mais solto. Não, ele sabe ali que tem os momentos certos, tem os adversários que dá para você jogar de uma forma, contra o Fluminense, por exemplo, ele sabia que era um time de toque de bola, um time que tem muita qualidade ali na... A gente sabe, é um time entrosado e um time bem trabalhado pelo Diniz. Ele sabia que tinha que bloquear os espaços, então ele colocou um volante a mais, foi mais precadido, segurou mais os laterais. O Curitiba deixava o Fluminense tocar bola num setor que não criava tanta dificuldade, então, com base em todos esses argumentos, então o torcedor em si tem que estar confiante, feliz. O Glaucomo está subindo. Está subindo. Como diz o Luxemburgo, está apontando para cima. O Luxemburgo está apontando para cima o Glaucomo. Saiu do vermelho, laranja, porque assim, tem essa questão que era uma preocupação, tudo bem, muito maior inicialmente, com relação ao futuro do Kocha, no entanto, é preciso ficar atento, que nem saiu da zona de rebaixamento ainda. É, mas aquilo que a gente falou, voltamos para o campeonato, agora a gente vai entrar na briga do campeonato, que é o quê? É aquela briga de sair da zona, é a mesma briga para conseguir uma vaga para a Sul-Americana, praticamente. Sabe, então agora... E é uma briga de foice, cara. É uma briga tão difícil essa briga para você sair da zona, ou da área da zona ali, e chegar na área da Sul-Americana. É tão difícil quanto você brigar lá em cima para chegar na área de Libertadores. Sim. Porque ninguém pode perder ponto, você entendeu? É um campeonato... A nossa situação era tão feia, que olha só, a gente vende três vitórias e um empate, dez pontos em doze possíveis, e a gente ainda está na zona. Pois é. É uma situação caótica. A gente está fazendo uma campanha nas últimas... Deus, que o Thiago é uma campanha de líder, e não consegue sair da zona. O tamanho do buraco era muito grande, mas os últimos resultados você consegue analisar avaliando jogo a jogo. Cada jogo o Curitiba atua de uma forma diferente. Contra o Fluminense foi espetacular, a inteligência técnica do time. Foi 70% de posse de bola do Fluminense. Se propôs algo e executou bem. Vamos lá, a gente não tem como competir com a bola. Entregamos a bola para eles e eles deram três chutes no gol, em 90 minutos. Sim, o goleiro do Curitiba não foi nem citado como um dos melhores. Já o Fábio fez defesas, cara. Além dessa dopinha, ele trabalhou. O Fábio, a gente incomodou mais eles do que eles e a gente. Sim. E voltando novamente, se entrem que o Fluminense é um time superior, é um time superior e é ainda. Ele povoa o meio campo e empurra o time para a lateral. O time do Fluminense jogando na lateral, nas duas laterais o tempo inteiro e deles não conseguindo infiltrar. Eles ficaram perdidos o tempo inteiro. Eles tinham a bola e não faziam nada. Parecia uma barata tonta correndo assim. É muito divertido ver o Ganso e o Felipe Melo batendo cabeça ali e não conseguindo fazer nada. Sim, o futebol é um pouco de jogo de xadrez também. É que a gente, como torcedor, a gente normalmente, que nem o Henrique Navarro, a gente gosta de ver a emoção ali, chute, finalização e tal. Mas tem todo um contexto, a parte tática ali de quem analisa. O Curitiba sabia que não podia dar espaço para o Ganso colocar aquelas bolas, aquele especialista, né? Daquelas enfiladas, aquela bola tacada de bilhar, como dizem. Aquela bola... Passe vencedor, o pessoal. Passe que rompe a linha, como dizem. E o Curitiba quase não deu chance, lógico, uma ou outra possibilidade ali, mas o Curitiba congestionava o meio-campo e deixava eles nas laterais. Sabia que pelas laterais, perigo era melhor. A gente jogou com três volantes, já todo mundo está falando do Bianchi, foi eleito de novo, melhor em campo pela torcida, no site do Coxa, acho que foi, né? É, nas redes sociais do Curitiba. É, nas redes sociais do Curitiba. Mas o Andrei voltou a jogar bem. O Andrei, desde que ele estava lesionado, acho que foi a melhor partida dele. Foi a melhor partida dele. E o Bruno Gomes, que era outro daquela minha relação da baixa, eu já tinha dado a baixa, eu já arrumei briga também lá atrás, falando que ele era um peladeiro, preguiçoso. Mas isso é um ponto também do quanto... O cara jogou muita bola, cara. Obviamente tem a mudança de técnico, né? Ninguém ia jogar com aqueles dois strumes que estavam aqui antes do nosso querido Thiago Koslowski. Mas o quão um elenco inchado prejudica o time, graças a Deus, e assim, entre aspas, né? As lesões de Lisieva e Bosquilha deram espaço para esses caras jogarem. Porque senão é uma competição que o PbG está insistindo com o queridinho do Glauco ali, né? O Lisieva, que ele tem esperança. O Glauco é a aposta do Glauco. Não, eu tenho esperança em todo mundo ainda que não jogou. O Pinho eu já estou baixando. Mas assim, todo mundo que não jogou, todo mundo que não teve uma oportunidade, porque que nem a gente está citando ali, Henrique, o próprio Kusevich não tinha jogado esse futebol com o Zaco. Todos os jogadores se recuperaram ou melhoraram de produção? Ou de repente voltaram a jogar o que sabem, né? Pois é. Porque o que acontece? Tem aquele fator que a gente falou aqui já também, de que quando todo mundo começa a jogar bem, todo mundo vai melhorando junto. Exatamente. A coisa vai encaixando. Porque eu acho assim, o Antônio Oliveira, ele quis fazer o Curtiba jogar um futebol que ele não tem elenco para jogar. Por isso que deu errado. E ele não teve humildade para reconhecer o erro. Ele não teve humildade para reconhecer e voltar atrás. O Zaco foi pior. O Zaco foi o contrário, completamente oposto. Ele achava que perder de dois estava bom. É, o Zaco, ele falou que o time é ruim, eu vou jogar desse jeito e seja o que Deus quiser. Três zagueiros. Ele falava que não tinha como não jogar com três zagueiros. E agora nós estamos jogando com quantos? Mas o Zaco, eu estava reouvindo as palavras dele. Você gosta de sofrer, você foi buscar. Nesse caso eu gosto ali, porque eu sabia que tinha um ponto que a gente tinha perdido ali e ele fala em algum momento, eu não lembro se depois, se é na última ou numa coletiva anterior. Se é na dos ovelhinhos ou antes. Porque é tudo uma distopia completa, né? Ele menciona ali que se não contratar, se não trocar peças, vai cair. Vai cair. Impressionante. Trocou o técnico e melhorou, precisou trocar só um. Não trocou, só trocou uma peça. Pelo contrário, além de não contratar, eles mandaram uma barca embora. Não, e a gente tem que citar que a gente perdeu o que era a referência do time. É o principal. É, então, eu tenho a camisa do Manga, calma. Alguma coisa vai acontecer. Eu vou perguntar o que está acontecendo aqui. Não, esperem. Diz que vai ter um... Não, é melhor não falar nada. Melhor não falar nada. É, aguardem, esperem, segurem a audiência que no final, uma coisa muito importante vai acontecer aqui no programa com a camisa do Manga. Então, você que está curioso aí, aguente um pouco aí que logo vai descobrir. Eu quero, antes de a gente passar aqui para o Botafogo, eu falei da sessão de desculpas. Tem alguém para pedir desculpas? Pô, eu já falei uma lista aqui. Para quem tinha que pedir, já foi pedido. E aí? Tem uma evolução, né? No primeiro programa que a gente pede desculpas, porque a gente está pedindo desculpas desde o primeiro programa, né? Desde o segundo, talvez. Robson, a gente pediu desculpas, depois a gente pediu desculpas para o Bianchi. Eu acho que a mais tímida que a gente pediu foi para o Henrique. E o que o Henrique jogou nas últimas duas partidas... E o Henrique, eu pedi a aposentadoria dele. Ah, você não agrediu ele, você mandou ele se aposentar, né? Foi pior, eu falei, se aposenta que você não serve mais para o futebol. E, enfim, está jogando muita bola, tá? Está jogando, jogou direitinho, cara. Não que ele seja o Henrique que ele era, antigamente. Sim. Só que ele entra naquela história, o cara já está mais experiente, já sabe que não pode correr tanto, não vai fazer tanta besteira em tal lugar, no campo, dá uma bicuda. E outra coisa é você defender quando o seu time está ganhando, né? Está 1x0, está 2x0, tudo bem que o Costa está tomando viradas. Não, e não está sozinho, entendeu? Porque, por exemplo, o Jamerson, eu acho que o Jamerson é o jogador mais consistente do Curitiba para o lado positivo, né? Sim. Desde quando a gente estava naquela fase desgraçada. Ele joga bem todas as partidas. E ele pegou agora no Fluminense aquele Arias lá, que foi eleito o melhor jogador do Campeonato Carioca. Joga muita bola. Joga muita bola, é considerado pelos cariocas lá, um dos melhores jogadores em atividade do futebol brasileiro. E joga muita bola. E não deixou o cara jogar. Ninguém reparou muito nisso. Ninguém reparou, é. A gente fala muito que o Ganso não jogou, que o Felipe Mello foi um fracasso. Não, tem outros bons jogadores ali. Tem um monte de jogador do Fluminense ali que foi citado que não jogou nada. Mas o Arias, que é um dos melhores jogadores do time dele, não viu a cor da bola, cara. Por causa que o Jamerson engoliu ele e inclusive ia para cima dele e ganhava jogada tanto atrás quanto na frente. E esse Arias é muito rápido, né? É difícil marcar. Vamos passar então para o Botafogo e o Leandro já se antecipou ali, falou que o Curitiba não perde para o Botafogo. Não perde. Eu não vou cravar que o Curitiba vai ganhar, porque seria muita presunção da minha parte achar que nós que vamos quebrar a invencibilidade do Botafogo, que eu não sei quantos jogos são até agora, cara. Não faço ideia. E o Botafogo vem jogando bem, mesmo quando joga mal ele consegue o resultado, que foi contra o Santos. Sim. O time fez é horroroso, mas começaram perdendo 2x0 e foram lá, foi 2x2, só não foi 3x2 que no fim eu acho que o cara perdeu um gol daqueles... Ah, eles perderam 2x0 no fim ali. É, inacreditáveis assim. Então, mas eu sou da teoria do René Simões, né? Quanto mais o time ganha, mais próximo da derrota está. É verdade. Exatamente. Faz sentido, faz sentido. Inclusive eu já usei aqui... O contrário, né? O contrário. Quanto mais perde, mais próximo da vitória está. Perde, perde, perde para uma hora... E o Botafogo ganha, ganha, ganha. A campanha é boa, uma hora vai tropeçar. Então, eu estou confiante que o Curitiba vai fazer uma boa apresentação e conseguir um bom resultado. Por quê? Eles mudaram de treinador. O treinador já começou a dar uma mexida na forma que o Botafogo joga e por incrível que pareça, a torcida está cornetando o treinador. Que a torcida do Botafogo, se a gente acha que a nossa torcida aqui é corneta, a gente não conhece a torcida do Botafogo, cara. Eles são líderes do brasileiro e estão cornetando o treinador que acabou de chegar. Só tem um jogo, dois jogos, né? Dois jogos, não tem dois jogos. Nem contava ainda. Um pela sul-americana lá e dois jogos já estão criticando o cara. Agora, a situação do Curitiba melhorou a tal ponto que imagino que seja até um jogo não de descarte, assim, mas que se o Curitiba jogar bem e eventualmente perder, é absolutamente normal, segue como se nada tivesse acontecido e vamos em frente, né? É, porque o Curitiba entrou no campeonato. Aí entra, a gente está citando bastante isso. A gente voltou para o campeonato. E o que é o campeonato? É isso aí. Uma hora você vai perder, uma hora você vai ganhar. O que você tem que ter é uma sequência de bons resultados. O que seria um bom resultado nesse jogo? Empate fora de casa. Provavelmente ele nem saia da zona se a gente empatar lá. Mas, pô, se você conseguir empatar... A moral continua lá em cima. A gente... Como é que é o nome do estádio? É... Newton Santos. Newton Santos. O ex... Como é que era? Engenhão. O famoso Engenhão. Mas era o... O bairro é Engenhão de dentro. Era João Velangio. Depois que deu aquele escândalo da CBF, mudaram para o Newton Santos. E, aliás, longe, hein? Já fora lá no Engenhão, nunca foi. É difícil de chegar lá. Aí, então... Você voltou... Já que o Coxa voltou para o campeonato, é um excelente resultado para estar com o líder fora de casa. Estádio lotado, completamente esgotaram os ingressos que... Usaram o Curitiba ainda como pretexto para lotar o estádio, né? Porque o Curitiba, na média de público ali, está na frente do Botafogo. Daí os caras falaram, pô, o Curitiba brigando nas ondas de rebaixamento está na frente do Botafogo, que é líder. Aí botaram os ingressos. Acabaram em uma hora os ingressos lá. Ficaram provocados os botafoguenses, né? Aí tem também o contexto. É os dois times em melhor fase, então são postulantes ao simbólico título do momento. O título do melhor time do momento. O final do campeonato, pô de coxa. Exatamente. Melhores times da semana. Ou do mês, né? Melhor time do mês. Melhor time da última semana. É. Então, é, o Botafogo, ele joga assim... Lógico, ele já tem um trabalho mais antigo. O técnico português lá saiu, até foi lá para a Arábia. Mas, era um time que jogava no estilo do Curitiba. Era mais um futebol estratégico, futebol tático. A gente não via o Botafogo dando um show de bola, ou tendo muita posse. Aquele futebol que o brasileiro costumava ver. Mas joga direitinho. Mas joga direitinho, joga certinho. Agora a gente não sabe. O tal do Tiquinho lá é muito bom jogador. Sim, o Tiquinho, ele é muito acima da média. E já era em Portugal, né? Ele jogou muita bola, uns 3, 4 anos no Porto, que é um dos grandes lá de Portugal. E até a gente, eu ouço às vezes o pessoal falando, não, mas o Botafogo contratou um monte de desconhecido. Mas eram todos jogadores que não eram baratos, primeiro. E eram todos jogadores ali com potencial. Você ia ali no time médio de Portugal, você ia não sei aonde. E o Botafogo foi pensando. E já não é um time dessa temporada. A gente tem que lembrar que já é um time, já desde o montado do ano passado. Mas assim, o que a gente falava que o Fluminense era nosso freguês. A gente também não tem um retrospecto muito positivo lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Então, considerando tudo isso, lógico, se ganhar, excelente. A gente vem aqui, dá pirueta. O glaucômetro vai explodir. Ele vai explodir o glaucômetro. Mas a gente não pode descartar o empate se trouxer um resultado bom. Se jogar bem já, não é... É combinar antes. Vamos empatar, acho que dá para aceitar, né? Opa, não foi o meu. Caiu o celular do Glauco. Murilo, pergunta direta ainda nesse assunto. Domingo, ao final do jogo, qual será o melhor time do Brasil? Coritiba ou Botafogo? No momento, na última semana. No momento. Sim, o que importa é o momento. Os caras não falam que é bom o momento. Será o Coritiba. Será o Coritiba. Vai ser um empatezinho. Eu vou fechar no empate, assim como eu fechei contra um Cruzeiro antes. Me arrependi, porque aquele jogo poderia ter ganho muito. Se te oferecer empate, você compra. Se te oferecer empate, agora nós vamos jogar melhor. Vai ser um empatezinho e vamos continuar na zona de rebaixamento, porque como a gente mencionou, a fase, o passivo... O passado. É uma desgraça, assim, não acaba nunca. Mas já começa a ver a luz do fim do túnel, assim, tranquilamente. Já dá pra ver. Já temos novas perspectivas depois e eu tô animado pra ver como o time vai jogar ali. A gente tem mais opções agora, enfim. Os três volantes ali, ou se não for os três volantes. Será que o Edu não tá disponível? O Edu já vai estar disponível. O Edu tava disponível no último, ele tava no banco. Mas... Mas será que já emagreceu? Porque o Edu chegou no meu time, né? Certo. Não sei se vocês olharam o vídeo dos bastidores, mas quem olhar o vídeo dos bastidores entendeu por que ele não entrou. Por que ele não entrou, né? Bastidores. Ainda tá meio... Mas eu acho que o trio ofensivo ali tá bem encaixado pro momento que a gente tem, sabe? Pois é. O Diogo é um upgrade maravilhoso em relação ao palpinho, né? Desculpa, gente. Mas enfim. Mas ele jogou 60 minutos, 65, né? É, ele também tem um problema do preparo físico. É, pouco... Ele ficou mais um mês parado, né? Mas os primeiros 45 minutos dele... Depois ele deu uma queda. No começo do segundo tempo eu até comentei... Eu tava com a língua no pescoço. É, no começo do segundo tempo eu falei, cara, você tem que tirar o Diogo porque o Diogo não aguenta mais correr, cara. E o esquema que o Curitiba jogou naquele tempo é marcação 90 minutos sob pressão, cara. Cara, o que ele corria lá na frente, eu falei, esse cara daqui a pouco vai ter um infarto aí dentro, porque ele já tá morto. Mas o primeiro... E o Thiago, o Thiago viu isso já imediatamente, já trocou ele, acho que nem 20 minutos de jogo. Não, acho que é 15 minutos. Mas no primeiro tempo ele jogou muita bola, cara. O que a gente espera num atacante. É sensacional, a bola ia lá na frente e assim, não era o Pinho, né? Desde o começo, eu sei que é repetitiva ali, mas ele subia, ele ganhava a bola. O que você tem contra o Pinho, Murilo? Eu tenho contra a profissão dele, ele tá na profissão errada ali, ele precisa sair dali, assim, é muito triste. Então, pô, um ataque... É engraçado que ele começou bem, né? Ele veio bem, fazendo gol bonito, jogadas bonitas, toque de bola. É que a gente meio que se iludiu, né? Porque contra o Foz, contra o Rio Branco... Alguns se iludiam. A gente não. A gente não, não me ponha nesse balai. Não, eu até acho que ele... Eu ainda insisto que a qualidade técnica, ele não é tão ruim. Só que agora, com o momento ruim, a intensidade dele é muito abaixa. É que como a gente tá elogiando o Diogo, que corria e marcava, e é necessário nesse esquema do Kozlowski, o Pinho não oferece isso. Não, não. Ele não tem intensidade. É outra característica, pra começar, é outra característica. Essa é uma das palavras... É engraçado que o futebol moderno, ele vai criando palavras, termos novos, né? Tem o box to box, aí agora é intensidade. A palavra do momento é intensidade. Falam também em jogo físico. Jogo físico, são uns termos novos, assim. O pessoal que é mais velho, eles já devem achar engraçado isso, né? Mas ele não tem a intensidade que o Curitiba pretende. Porque quando a Saf assumiu, eles falaram, a gente quer jogador que joga com intensidade, que é o termo da moda. Jogador de força física, jogador de estatura. Tanto é que se a gente for comentar as contratações aí, fizer uma análise, todos eles acima de 1,85m. Pra cima de 80, com certeza. Todos, todos pra cima de 80. E os baixinhos que ficaram estão correndo que nem os cavalos. Acabei de falar do Bruno Gomes. O Nathanael. O Nathanael, o Andrei. O Andrei não é tão baixinho, ele é mais magrinho, mas também tá correndo bastante. Quer dizer, eles incorporaram essa palavra, essa necessidade de ser intenso durante o jogo. Já o Pinho. Não entra nisso. Não consegue. Não sei se ele vai se encaixar nesse... Porque ele é aquele centroavantão, para a bola, dá uma tapinha pro lado, dá aquela floreada na bola, né? Tem que jogar sintético com a galera, sabe? Eu acho que no Futset, sabe o que tem aqui no Futset, né? É uma ideia, é uma ideia. O Curitiba podia aproveitar e ir no time do Futset. O Rafinha, o Rafinha não é o rei do Futset. O Rafinha leva o pio e fazia o futebol. O Rafinha foi convocado para a seleção brasileira do Futset. Ah, o futuro aí. Encontramos um novo caminho pra ele. Quatro programas discutindo que ele tava no lugar errado, resolvemos o mistério. Mas vamos falar aqui de chegadas e partidas. O colombiano Sebá Gomes, é isso, né? Sebastián Gomes. Sebastián Gomes, sacramentou, já comprou passagem pra Curitiba. Como é que tá aí a situação dele, a expectativa de vocês pra... Como é que se encaixaria no time e tal? E aí? As notícias de momento é que ele tá em trânsito, está viajando e vai chegar amanhã cedo. Porque eu tava olhando os voos da Colômbia pra cá. É um pinga-pinga da lábora. Análise de... De sete horas, aliás. De vinte horas, aliás. Nós temos aqui no programa várias... Análise de logística. É uma coisa impressionante isso aqui, cara. Análise de logística. Um vai investigar. Não, a gente tem que vir preparado, né? A gente tá falando aqui. Outro assiste Highlights aí. Sim, mas... Eu confesso que eu assisti a segunda divisão da Escócia. Comecei a gostar do time, inclusive. Começou a simpatizar. Tô seguindo ele nas redes sociais. Os caras devem achar, o que é esse louco lá do Brasil? Lá, com as conexões ali... O que que é? Guarulhos. Guarulhos. E aí, Guarulhos. Não, ele deve ser um pinga-pinga. Ele vem da Colômbia, para em algum lugar ali. Brasília. Tem uma opção de voo que você sai da Colômbia, você vai pro Panamá. Olha aí. Depois você vem pro Brasil. Nossa, é complicadíssimo. E, enfim, ele tá em trânsito e, teoricamente, vai chegar amanhã, entre 9 e 10 horas da manhã. Mas, assim, ele não falou oficialmente, o clube não falou oficialmente. O clube que ele tá, o Atlético Nacional também, não falou. Lógico, eles vão esperar o cara chegar. Sim. Mas ontem... Fazer os exames. Mas os glauco deles lá já estão bravos, porque deixaram o cara sair. Já, já. A torcida deles tá brava. Não, o cara era o capitão do time, era um dos melhores jogadores e a torcida esperava manter, pelo menos, os principais jogadores e não perder. Eles estão muito sentidos, assim, de perder pra um time brasileiro que não tá na Libertadores. O cara que eu tô falando, que eu vi, os caras botaram no grupo lá, ele tava bravo. Falando assim, porra, como é que eu perdi um jogador pra um time que tá na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro? É que hoje, se a gente for fazer um paralelo, o futebol brasileiro seria como se fosse a Premier League. O futebol inglês tá pra ali, no futebol Europa. Até mais, até porque aqui no Brasil... A Europa ainda tem dinheiro, a Itália, a Guarda e a Marguilha... Tem dois, três times por país que ainda tem dinheiro. Aqui não. Aqui não. Aqui tem o River Plate. E o Boca. E o Boca que tá meio desorganizado, mas que, lógico, tem a camisa. Mais ninguém. Mais ninguém. Se você vai no Colo Colo maior do Chile, o América Mineiro tira o jogador deles. O Coxa vai lá no Atlético Nacional, que é a Colômbia. É o segundo país em população na América do Sul. E o Curitiba foi lá e tirou o capitão. Ah, quero esse aqui. E o Nacional é um Flamengo-Corinthians deles. É, é o maior torcida disparada e o maior time. É grandíssimo, assim. Então, a capacidade de investimento dos clubes aqui do Brasil é muito acima. E eles estão um pouco sentidos com relação a isso. É um jogador que tem uma expectativa. Chega com aquele status de titular que a gente vinha pedindo, né? Uns três, quatro ali com status de titular. É aquele volante que sabe jogar bola, né, cara? Esse é o jogador do futebol que todo treinador sonha em ter. O volante que sabe jogar bola. Que é o que a gente tá se surpreendendo com o Bianchi. Que é o volantão que... O Bianchi, ele é completamente maluco na marcação. Teve um lance lá que ele deu carinho até no Bruno Gomes. O que tinha na frente foi, levantou todo mundo. Só que sabe jogar bola, entendeu? E esse é o jogador que faz a diferença no esquema tático de um treinador. Sim. Então, eu acho uma grande contratação do Curitiba. Porque eu vi ele jogar. Eu assisti um jogo, acho que uns dois jogos do Atlético Nacional, eu lembro dele jogando. Porque ele era o capitão, né? Não tem como você não reparar. Ele é bom jogador. Esse é um cara que vem... Vai ser titular do Curitiba. Não sei o que eles vão fazer, mas ele vai ser titular. A saída do Bruno Viana pode ser considerada uma outra boa contratação do Curitiba? Isso é o que eu chamo de reforço ali. O Bruno Viana, inclusive, no jogo contra o Fluminense, eu adorei a participação dele, porque ele conseguiu tomar um cartão amarelo ali no banco de reservas, né? É. Ele estava enchendo o saco da arbitragem corretamente. Já que você não vai jogar, vou incomodar alguém ali. Ele conseguiu tomar um cartão amarelo ali. Acho que ele incomodou o auxiliar, né? O banderinho. Mas aquele banderinho, ele é... Não, estava trágico. Então, parabéns para o nosso Bruno Viana ali, que, assim, é uma passagem desprezível, né? Vamos esquecer do que aconteceu. Na verdade, ele foi... Ele tinha melhorado, mas é aquilo que a gente mencionou em alguns programas, não tinha como piorar, né? A situação dele ali. E agora, assim, vocês estão achando que ele estava melhorando, que tinha sido melhor, mas é porque ele não estava jogando. Mas o cara falou isso, né? O cara citou um negócio, ele falou assim, cara, o Bruno Viana em campo, a nossa média de gol era mais de dois sofridos, cara. Sofridos. Teve jogo que foi 1x0, mas teve jogo que foi 5. Você entendeu? Teve aquela sequência que o Concho tomou 3 gols em todos os jogos, assim, nos 5 jogos, tomando 3 gols sempre, sabe? Então, tipo, pô, não é por acaso, né, cara? Sim. Não é por acaso que acontece essas coisas. Eu acho que ele chegou com uma moral lá embaixo, pela passagem dele no Flamengo, principalmente, que ele realmente cometeu umas falhas absurdas. Mas aqui no Curitiba, ele cometeu poucas falhas absurdas. Porém, ele era aquele jogador que a gente chama de bomba relógio. Mais ou menos como era o Alex Muralha. Não sei se o pessoal aí vai lembrar que ele tinha jogos que ele fazia milagre. Pô, se você puxar ali, teve aquela defesa contra o Paraná Clube que virou quadro até e tal. Ele fazia uma outra jogada espetacular, aí no jogo seguinte, ou no... Uma hora vai acontecer. Então, tem esse tipo de jogador, a torcida já fica com aquele desespero. Eu acho que no fim ele foi vítima da nossa incompetência. Vítima do quê? Do sistema. Porque, cara, o Curitiba não poderia ter contratado ele. Ainda mais da forma que foi. Pagou mais de 8 milhões de reais num cara. Você entendeu? É, e ele sai emprestado, né? Então, ainda tem uma questão futura aí. Tem uma questão... Então, Deus ajuda que ele vá bem lá na Arábia, lá e... Até porque o campeonato da Arábia não é a sétima maravilha do mundo, né? Mesmo com esse monte de jogador que tá indo pra lá. Quem joga a bola ainda são os árabes, velho. A maioria, né? São cinco jogadores estrangeiros por time, mas se for pegar ali, é 15 dos árabes. Tem uma hora que um não joga, o outro tá machucado. Vai ter sete árabes em campo. Então, longe de ser uma maravilha. Deus ajuda que ele vá bem e o Curitiba consiga recuperar esse dinheiro e ele seja feliz na carreira dele. Longe daqui. Se vier pro Couto Pereira, eu pago uma cerveja pra ele. Olha, promessa do Leandro. Falando em dinheiro, eu quero que vocês comentem a entrevista do Roberto Justus. A passagem do Roberto Justus pelo Couto Pereira. Colocou a camisa do coxa e tal. Essa figura midiática e tal. O que vocês acharam do Justus que revelou que vai ser, vai ocupar uma das cadeiras do Conselho Administrativo. Então, como é que tá vocês, torcedores? O que dá pra falar do Justus aí? Como é que ele aparece nesse cenário? Gostei, porque dois dias depois da sua entrevista dele, ele já demitiu o Bruno Viano. Então, chegou... Não vai vir até aqui sem demitir. E contratou o Sebastião. Teoricamente, contratou o Sebastião. Então, já é um grande upgrade aí. Não sei se chama Sebastião ou Sebastião. Como que a gente vai chamar ele, Glauco? O apelido é Sebastião. Mas o nome dele é Sebastião Gomes. Eu acho que vão chamar de Sebastião Gomes. Eu acho que vai ser Sebastião Gomes. Depende do que ele botar na camisa, né? Porque tem cara que já vem com apelido, né? Eu acho que no caso dele vai colocar. E aí, Glauco, e o Justus que disse que assumiu uma responsabilidade aparecendo como um personagem e tal. Como é que... E a gente... Eu falo pela torcida, mas lógico, não é todo mundo. Mas, enfim. Uma boa parte da torcida sentia falta de ter uma figura da SAF. Ah, quem que é a Tricorp? Ah, é uma parte ali do Justus. Lógico, ele é o mais famoso. Mas, ah, ele é um sócio minoritário. Ele não aparece. Ele disse que não ia se envolver no futebol. Daí tem outros nomes lá. São três sócios. É, o genro dele é o principal, né? Isso. O genro dele é o principal. Aí o pessoal fala... Mas é importante, assim, ter uma cara. Tem que cuidar que... Para ter a responsabilidade também. Essa profissão... Para poder xingar, né? Quando tiver algum problema. Você tem que tomar cuidado com a profissão genro, né? Porque isso, às vezes, dá problema, né? É, dá problema. Então, é... Tinha um pouco de dúvida ali. Quem que... Será que eles vão se meter mesmo? Ou vai deixar só os funcionários, né? Porque, por enquanto, estava o Amodeu, que é o CEO do clube e o Arthur Moraes, que é o diretor de futebol, digamos assim. E a gente estava sentindo falta. É lógico, tem o lado um pouco... A gente não cansa de falar. Ele é um pouco folclórico. Ele pegou, vestiu a camisa, já acenou para a torcida. Quando a fase é boa, daí tudo ajuda. Aí o cara vira uma... Mas eu era um negócio muito esperado disso também, né? Quando ele aparecesse aqui pela mídia que ele tem. Sim. Porque ele já é muito famoso, né? Sim. Ele ficou... É que nem ele mesmo falou na entrevista. Ele ficou 16 anos na televisão. Então, já era melhor. Era o único esperado que quando ele aparecesse no Couto Pereira... É, ele sabe. Ele com certeza sabe. Ele sabia até o que falar. Elogiou bastante a torcida. Falou que ele... Estava bem. O Justus é um dos maiores empresários do Brasil, né? No ramo de publicidade, principalmente. Sim. Então, ele sabe. Ele sabe o que... Sabe o que fala. Sabe, sabe. Sabe se vender. Ele é um expert nisso. Então, ele foi muito bem. Falou que a gente queria escutar. Pois é. Falou que a gente queria escutar, que a SAF vai melhorar o Curitiba. E a gente precisava. Precisa disso. De... Ah, quem que tá falando pela SAF? O que que vai acontecer? E ele ainda prometeu. Falou que ia vir mais reforços. Então, é tudo que o treinador quer escutar. Você tem uma figura agora que você consegue projetar essas expectativas ou frustrações que vêm a haver. Então, é positivo. Ele sabe falar, né? Soube falar perfeitamente. E que cabelo, né? Que apresentação. Não, perfeitamente. Até, inclusive, quando a gente retomar o quadro, vou usar uma pibuca do Roberto Justo. Vamos chamar ele pra ser personal stylist, né? Em homenagem a ele ali. Visual fantástico. Mas, enfim, pra torcida é importante porque a gente vinha de uma draga de representatividade, assim, tirando o falecido saudoso Renato Folador. É, o Renato Folador foi um ponto fora da curva. Pra quem saiu de... Bacelar e Samir. Eu falo nomes aqui sem nenhum problema. A gente saiu de um bacelar que é um coitado ali, né? Perdido ali no meio. Passou pelo Samir e daí terminamos com o Glenn que, na verdade, é um Samir que se veste melhor, sabe? Assim, essa é a herança dele ali. Aí agora você tem uma pessoa que pelo menos passa uma confiança e credibilidade no que ela está falando. Se vai dar certo, se vai dar errado. Enfim, isso são outras questões. Só o tempo dirá. Mas passa essa confiança. Você consegue acreditar no que ele está falando da perspectiva do que ele trabalha, né? De negócios, enfim. A presença dele aqui não vai ser tão frequente. Quem vai aparecer sempre vai ser o Genro. A profissão Genro. A profissão Genro. Porque o Genro que é o dono do... Da caneta ali. É, o fundo de investimento é ele que cuida, né? Digamos assim, ele é o presidente do fundo de investimento. Não sei se esse é o cargo, mas é como se fosse. Sim. Então o Genro vai estar mais presente. Inclusive já tinha vindo para cá. Só que é o Genro. Ninguém sabe quem é o Genro do Justo. Vou passar aqui do meu lado e não sei quem que é. A população do Justo, se ele entrar aqui na rua, descer do taco, já tem gente tirando foto com ele. Exatamente. É, uma figura importante. E eu acho que ele fez um discurso que eu achei positivo também com relação a equilibrar um pouco essa questão das pretensões da SAF, né? Porque muito se fala assim, ah, não, só tem, só quer saber de lucro e a parte financeira e tal, que claro que tem um peso importante, mas eu gostei. Tudo bem, não sei se é da boca para fora, não é? A gente vai ver no futuro. Mas ele falou, não, que futebol é um negócio diferente, que envolve paixão e tal. Então acho que ele equilibrou bem essas questões. Equilibrou. E em nenhum momento ele escondeu o objetivo final, que é dinheiro. Mas, cara, entra naquilo que eu já citei aqui uma vez das espirais, né? Se você entra numa espirada e começar a ganhar dinheiro, eu não vejo problema nenhum dos caras que estão tocando o negócio ganhar dinheiro. Você entendeu? Porque vai estar girando muito dinheiro. Você veja o Flamengo, cara. Olha o que gasta o Flamengo. Tudo bem que o Flamengo é um caso à parte, né? Um Real Madrid da América do Sul, digamos assim. Está se encaminhando para se tornar uma espécie Real Madrid e Barcelona da América do Sul. Só que, cara, é tanto dinheiro girando lá e tem gente ganhando dinheiro lá no Flamengo. Dinheiro faz dinheiro, né? Vai alimentando. E para eles continuarem ganhando dinheiro, eles vão ter que reinvestir para ganhar mais dinheiro aquela ambição capitalista, né? E é maravilhoso que nesse caso, nesse volume de dinheiro que você está mencionando no Flamengo, eles erram uns absurdos às vezes e não tem problema. Não aparece. Tipo, tanto de dinheiro que eles gastaram no Marinho, ficou lá, não deu certo, foi embora. Tchau, pô. Segue o jogo, sai. E aí, o futebol tem essa característica, justamente, alimentar. O futebol moderno é assim. Sabe, o Glauco acabou de falar aqui. O futebol brasileiro está aqui na América Latina, praticamente, que antigamente o México ainda peitava, gente. Agora não está aguentando mais. mas está se tornando uma espécie, não querendo comparar com a Premier League, que lá é 10 vezes mais dinheiro. A organização, né? Mas a organização, assim, tipo, e aí o poder financeiro do Brasil perante os outros clubes aqui, principalmente na América do Sul, está fazendo girar muito dinheiro aqui no Brasil, cara. Mas muito dinheiro. Ainda mais com essas brigas que está tendo agora com essas ligas aí, que vai repartir streaming para tudo quanto é lado aí. É, está para vir mais. Cara, vai entrar mais dinheiro. Isso aí vai ser bom. A gente está falando, pô, mas foi 20 para um lado, 15 para o outro, todo mundo vai ganhar dinheiro. Sim. Porque isso o Justus fala, né? Falou que tem uma coisa louca no Brasil, é que aqui é só futebol, não existe outro esporte, né? Se você vai para... Nos Estados Unidos nem se fala que eles têm umas 5, 6 ligas diferentes, assim. Mas nos outros lugares tem esportes, assim, que chamam tanta atenção do público. A própria Inglaterra, o rugby no mundo, que é o segundo ou terceiro esporte mais praticado no mundo, é o rugby. Eles têm uma liga muito forte lá. Tipo, os caras gastam dinheiro fora do futebol. Aqui não, cara. Aqui é 99% adicionado para o futebol. Aqui se o governo federal não patrocinasse os esportes olímpicos, coitado, morreu de fome. Porque ninguém investe. Investe com benefício fiscal. Você fala na monocultura do futebol aqui no Brasil. Então o futebol vai gerar muito dinheiro. E eu não vejo problema nenhum que a SAF ganhe milhões de reais e o Curitiba ganhe milhões de reais e ganhe títulos também. Isso que eu quero. Todo mundo ganhando. O famoso ganha-ganha. É isso aí. Vamos passar aqui para uma questão com relação à participação dos nossos telespectadores. E eu acho importante registrar, né, Murilo? A gente pede que vocês participem, deixem o like e se inscrevam. Façam a inscrição. Se você não gosta do programa, é importante que você compartilhe também para outras pessoas também não gostarem. Manda lá no grupo falando, olha, esses paspalhões aí. É horrível. Quem não gosta, então assista. E aí eu quero fazer alguns registros aqui que são importantes. Primeiro, uma denúncia que teve aqui nos comentários. Meu Deus. Pera aí, vou deixar isso aqui para o fim porque daí a gente já engata na questão da camisa aqui. E eu vou falar outro aqui que comentou que o Requena e o outro do lado dele que me fugiu o nome. Será que são coxas mesmo? Só sabem tirar sarra e criticar o Curitiba? E aí, o que vocês... Cara, quem me conhece desde a época que eu estava na televisão não se surpreende com isso porque eu nunca fui de aliviar... Passar pano. Não, nunca fui de passar pano e sempre fui corneta. E o pessoal quer que fale o quê? Na situação que estava... Agora a gente está numa situação boa ali que a gente já aceitou e mesmo assim que... Um monte de elogio aqui no programa. E a gente, olha, eu estou achando que a gente está bem positivo. Eu também estou achando. A gente ainda pegou no momento... Uma fase que está crescendo. Está crescendo, então... Mas deixa o... Tudo que eu posso dizer... Não, posso? O cara que está do lado dele. É isso que eu ia falar. Vamos deixar o outro do lado dele que me fugiu o nome e falar agora. Inclusive virou capa do Twitter do... Não, é isso aí. Exatamente. Vai lá o outro do lado dele. Vou deixar claro que quem põe defeito é Deus. Eu e o Requeno a gente só aponta. E teve um outro comentário no mesmo sentido. Infelizmente o Leandro não está de boné hoje, mas o comentário foi esse de boné acho que é o único comentarista bom aí do programa. Deve ser amigo meu. Mas agora... Será que é o... Não, vale para o Glauco. Eu tinha visto esse comentário e eu falei não, então agora dessa vez eu vou de boné. Exatamente. Vai que é o boné. É o boné. Hoje o único comentarista que sobre isso aí foi o Glauco. Exatamente. O boné é que é o segredo. Agora eu vou puxar dois comentários aqui que vão nos encaminhar para o grande evento do programa que tem relação com a camisa que está aqui. Uma aqui é uma teoria que o Murilo já denunciou aqui no programa em outra oportunidade que é a máfia do futebol que envolve Flamengo e tudo mais. Para mim... Fago, Corinthians também é parceiro ali. Mas é que o Corinthians é São Paulo, Flamengo e Rio de Janeiro. Agora mandem lá para os amigos carioca para viralizar. Bom, e aí diz que o comentário diz o seguinte o MP de Goiás também está investigando os jogadores do Goiás ou só dos adversários do Goiás? Porque tirando os melhores jogadores dos seus adversários quem que vai investigar os perebas do Goiás do Atlético Goianiense do Vila Nova? Acho que surgiu no Vila Nova, né? A denúncia surgiu do presidente do Vila Nova. Olha aí, então não confere aqui a conspiração. Não confere essa teoria da conspiração. Por isso que começou lá a investigação e por isso que está lá. Mas eu aconselho o amigo que tem essa teoria a procurar um pouquinho melhor porque eu tenho certeza que ele vai encontrar envolvimento do Flamengo. Olha aí. E por último, aqui o comentário diz com relação àquele que a gente não citamos o nome ainda hoje. Não vamos citar. Não tem que citar, sabe por quê? Porque ele está para ser vendido. Olha aí. Esse é o boato. Informação ou boato? Não, é um boato com informação. Burburinho. Onde tem informaça, tem um boato com informação. Dizem que é verdade. Que vai acabar acontecendo aquilo que a gente tinha falado aqui, que o Curitiba vai tentar negociar ele ainda durante a janela, que vai até dia 2, né? Até dia 2 de agosto. O Curitiba está tentando negociar o Manga para o exterior. Obviamente não vai para uma das cinco grandes ligas lá da Europa e acredito eu que vai ficar muito tempo sem mercado lá fora porque com essa ficha corrida assim os principais ligas da Europa fecham as portas, né? Sim. Mas vai para uma liga alternativa. E há ainda uma possibilidade de ele talvez nem puder ser negociado. Tem isso também. Eventualmente com uma punição. Mas é que ainda não saiu isso daí, né? A CBF pediu por causa do Bauerman, né? Isso. Sim. Que ele foi punido por um ano só que está na Turquia. E a CBF falou... O Santos foi rapidinho para negociar. É. E ele e o Santos já vendeu. Aí a CBF pediu para a FIFA. Pô, o cara não pode jogar aqui porque está suspenso e vai jogar em outro país. Vai jogar fora. Só que, cara, isso envolve tanta coisa que... É, se desenrola. Isso vai na gaveta da FIFA lá que é outra máfia. Olha aí. Sim. A FIFA é outra máfia. Sabe quem está metido lá também? O Flamengo. Isso. Mas aí o comentário diz o seguinte, faz referência a um participante da mesa aqui, que diz o seguinte, ninguém é culpado antes de ser condenado. Peça para esse abobado com a camisa branca, que hoje só tem um de camisa branca aqui, colocar uma vermelha e lavar a boca para falar do Curitiba. E que fale do William Bigode que está envolvido em falcatruas e meter o gol no coxa tirando três pontos do Glorioso. E não vi você falar nada. Então fale agora. É para ele falar agora. Vou fazer uma pergunta para os integrantes da mesa. É. Onde o William Bigode joga? Joga no Rival. Tá, e esse podcast é sobre o quê? Então. Por que eu vou falar do William Bigode? E a gente nem tinha um podcast, né, na época do... Então, nem teria como falar. Graças a Deus, senão eu tinha pedido na cabeça de todo mundo. Inclusive o Henrique aposentadoria, eu pedi depois do Atlético. Não, pode que esse na hora certa. A estreia na hora certa. Mas vamos adiante. Murilo, você prometeu uma atitude radical no último programa caso o Curitiba não promovesse a... Ele queria troca das caminhões. Exatamente. Eu pedi. O Murilo queria um padrão NFL aqui no Curitiba. Troca de camisa. De bandido. Que quem tivesse comprado a camisa do Manga poderia trocar por outro. Poderia trocar. Não aconteceu. Aliás, o Curitiba não se manifestou ainda oficialmente sobre a questão. Nem o jogador também. Nem o jogador. Não, mas o Manga por favor. Para o filho que ele não se manifesta cada vez que ele abre a boca ele só faz falar besteira. Então, que ele continue em silêncio e vai embora. Não, porque tem uma mala da torcida que vem com um papo assim Ah, o Manga deveria chegar, pedir desculpa fazer uma doação lá para instituições de caridade fazer umas boas ações e bola para frente. Na verdade, a torcida do Curitiba vem dividida nessa questão. Está bem dividida. Tem muita gente que quer o Manga jogando até ser punido por causa do prejuízo técnico que o clube teria. Está tendo, tirando ele do time. E tem gente que não quer mais ver ele vestindo a camisa do Curitiba que é o caso do nosso nobre companheiro de mesa aqui. Murilo Vamos relembrar a promessa. Você relembra então qual que era a promessa. A promessa era que se o Curitiba não tomasse uma atitude eu tomaria uma atitude. E vai tomar agora. Vou tomar uma atitude agora. E qual que é a atitude? A atitude a gente já vai ver. Mas antes vou deixar claro aqui que eu vou ceder três camisas do Curitiba de jogadores de verdade para as três pessoas que responderem ali no chat. Os primeiros. Os primeiros. vão entrar em contato e vão ganhar uma camisa do Curitiba. De jogadores de verdade. Não de Melianes. Olha aí. A coisa escalou ainda. Foi mais. O homem está impossível. Já que o Curitiba não tomou uma atitude. E eu não quero mais lembrar desse cara. Perfeito. Não quero mais lembrar que esse cidadão passou. E é importante deixar claro. Não estou radical. Aquela faixa que estava no Couto Pereira no jogo contra o Fluminense. A sorte é que você não estava perto. Na divisa. Uma vergonha aqui. Apoiar esse cara depois do que ele fez é uma vergonha. Sabe quem eu apoia? Quem? Diogão. Já ouvi. No jogo. Pantera. Chorou. Deu uma entrevista bonita. Chorou. Um gol ali. Passou a comer o pão que o diabo amassou na vida. E não se vende. Não se vende. Literalmente. Comeu como fez ali o pão que o diabo amassou. Não se vende por 45 contos. Cinco piques aí de 3 mil reais que nem esse miserável que decepcionou a torcida. Perfeitamente. Eu não quero mais o nome dele na minha camisa. Olha lá. E é importante deixar claro também aqui que o podcast O que você vai fazer? Pode coxa. Vai estragar a camisa? Não vai estragar. O Pode coxa é uma é um programa em que cada um responde por suas atitudes. O subinocente e o piloto de serviço. Não temos nada a ver. Vamos usar isso daqui no Couto Pereira sem o nome. Um ato simbólico assim do Murilo. Ah, Bel. E agora? Nunca mais ouvi falar em Aleph Manga. E a vitória do Curitiba acho que contra o Fluminense também deu um ganho de autoestima ali pro time, né? Desse cidadão aqui. Cara, o Murilo parece aqueles americanos quando o jogador do time da NFL troca pelo outro pelo outro e fica uma camisa. Não queima porque tem o simbolismo é importante nas relações. Sai daqui. Olha aí. Pronto. Acabou. Tá aí. Resolvido. Não temos mais. Vou no próximo jogo com essa camisa. Curitiba segue adiante. Você tem culpa no cartório? A atitude do Murilo. E agora valendo os três primeiros ali vamos entrar em contato e não ganhar uma camisa Curitiba. Olha aí. É uma atitude passional do Murilo. Passa as instruções. Passa as instruções. E se sentiu traído. Mas é bonito. Existe traído. Eu apoiei. Eu tinha uma camisa de ser miserável. Não quero mais saber dele. E dá pra... Como é que vai ser? Dá pra escolher nome na camisa? Pode escolher o que quiser. Nome, tamanho... Só não pode escolher o nome. É, não. Não, não. É. Pois é. Essa é a única... Eu quero uma com o nome do Ale F1. Temos um limite. A única condição é essa. Seria sensacional isso, né? Nome, tamanho, nome. Não precisa ser torcedor do Curitiba. Pode ser simpatizante. Então, se a pessoa responder... Cara, o Murilo... Temos que dizer que ele é autêntico, né? Sim. Isso aqui eu só tinha visto nos Estados Unidos. E o importante é deixar claro aqui também que todo o regulamento da promoção é de Murilo Bassa. Não tem nada a ver com isso. Também queria deixar claro que ninguém incentivou esse meu comportamento, mas também ninguém freou. Não. Não. Aí cada um assume as suas responsabilidades. Acho que isso aí é do jogo. Mas vamos então... Bom, feita a promessa cumprida do Murilo, e então aí... Eu não sei como é o problema do Murilo. Pode deixar que eu devia. Mencionar a promoção, mas aí mais um compromisso assumido, mais uma demonstração de amor pelo Curitiba, que vai vestir mais três pessoas com uma camisa nova do Curitiba. Então, seguimos adiante aí com mais uma promessa do Murilo. Tá prometido. Bem, vamos para finalizar aqui com um quadro novo. A gente já teve o quiz, teve o para quem você tira a peruca. E esse é a análise de highlights, no tempo de futebol, que tem toda essa questão de análise, de desempenho. Mais uma expressão nova, uma palavra nova, os highlights. Os highlights. Até então era o DVD, né? Agora são os highlights. Os clubes mandam os seus analistas de desempenho para ver o cara ao vivo. Aqui a gente não precisa de nada disso. Pega o compacto aqui, é o suficiente para descobrir se... Só para quem não está ambientado aí com a língua inglesa, highlights é nada mais nada menos do que os melhores momentos. Olha aí. O que vai ser provado o contrário hoje. E esses são os highlights selecionados por Murilo Bass. Vocês estão vendo aí que é o corte widescreen, mais wide da história da televisão, que foi o Murilo que selecionou. E... Então a gente vai fazer a análise do... Lucas Barbosa, novo reforço do Corinthians. Que veio do Santos. É, vamos ver como é que é o comportamento do Lucas aqui. Murilo, você assume aí. Vamos lá. Porque eu, como especialista em análise de highlights, podem deixar aqui... Exatamente. Então vamos... O vídeo é curto aqui, vamos em frente. Vamos lá. Do que o Lucas Barbosa é capaz? Bom, o vídeo começou com a televisão nova espetacular já, né? Não sei se vocês estão ouvindo, mas... Esse gol foi bonito, né? Olha aí. Não tapa bonito na bola. Não tapa bonito na bola. Começou muito bem. Já? Vamos ver... Ah, não tem a comemoração? Não. Melhor pé esquerdo. Vamos confirmar se é isso mesmo. Gostei, ó. Um highlight, o gol dele na banheira, ali, né? De cabeça. Sim. Rebote de cabeça. Criou a jogada, ó. Espetacular. Vamos ver ali de novo, ó. Realmente, tem que pôr esse lance no highlight, né? Não tem nenhum melhor prova. Uma prova que gol fácil ele sabe fazer. Isso daí ele não vai perder. Debaixo do gol ele já provou que ele não perde. Pô, olha a transição ali que voltou. Não aconteceu nada naquele lance. Sensacional. Mas colocou ele. Já pulou, já pulou. Foi isso mesmo. E jogou pra outro. Não tem material pra preencher esses segundos. Então ele tá tentando ludibriar a gente. Ah, você tá... Ah, você tá... A gente tá comentando as falhas de edição devido a falta dele. Deculpando, deculpando. Mas isso entrega sobre o jogador, ó. E é tudo o mesmo... Não vai fazer o gol, não vai fazer o gol. Fez o gol, galera. Pé esquerdo, bom chute ali. O melhor pé esquerdo se comprove. E parece que é sempre o mesmo adversário ali. Não sei, parece que não. O mesmo estádio e o mesmo adversário. É, isso aí eu acho que era na Copinha. Copa São Paulo do ano passado. Ele precisou passar quatro vezes o mesmo gol ali pra preencher os segundos. Não, mas bateu bem. Ó, é o mesmo adversário. É o mesmo gol. É o primeiro gol. Ele tá repetindo o primeiro gol, galera. Não tem material pra highlight. Por que contratou? É o primeiro lance que aparece no vídeo. É pra dar aquela engordada. Põe no meio ali, né? Meu senhor, amado. É o mesmo lance. É novamente ali o mesmo lance gastando 40 segundos. Assim, é absurdo. Absurdo. Não tem material pra highlight. E agora? Novamente, o mesmo lance. De vários ângulos. Então, não, que péssimo ângulo, inclusive, né? Ah, agora já é outro jogo. Outro estádio. O chute de fora que o goleiro defendeu. Isso também é impressionante. Tem que pôr mesmo no melhor momento. Ah, pelo menos já é outro adversário já na Vila Belga. E aí, o que que está acontecendo? Não, volta ali. Chute bloqueado. Chute bloqueado. Não, presta atenção nesse lance. Ou depois, eu sei. Repete. Agora, é agora. Olha isso. Vocês entenderam? Não, chute bloqueado. Bom chute bloqueado. Vocês entenderam por que esse lance está ali? Boa posição na minha área de golzinho de cabeça. Eu confesso que estou meio confuso com esse... É, está meio... Estranho. Ele não está bem editado, digamos assim. Não, porque ele não tem material para editar, meu amigo. Isso é um princípio básico de um bom highlight. Olha, ele está repetindo o lance. E o corte, o corte maravilhoso do vídeo, né? É para esconder o que aconteceu ali, cara. Então... É, digamos que... Olha ali. Não, olha ali. Ele sofreu uma falta. O lance é... A bonde sofreu uma falta. Ô, louco! Bora, tomou um soco. Não, pera aí. Que é isso? Volta. Volta, volta. Isso aqui é isso. Bom de briga. Bom de briga também. Não, tomou um soco. Olha lá, olha lá o canal. O cara levou um sopapo, meu. Além de... Esse jogador futebol também está no box. Aquele ali até agora é o melhor lance do highlight dele. É ele apanhando, galera. É, cruzamento, cruzamento. Cruzamento que não chegou. Cruzamento que não aconteceu nada. Quem está cruzando é ele? Isso é um highlight? É, pra você ver como é preocupante a situação, cara. Olha lá. Cruzou. Cruzamento errado. Mas a intenção foi boa. É, normalmente é assim que começa a desgraça, né? Mais um lance, nada a ver. Cara, que highlight espetacular, né? Errou o passe. Ó, esse gol fácil não perde. Bom gol. Passe não perde. Oportunista, oportunista. Gol fácil não perde. Novamente, embaixo da área sem goleiro. Tem que passar três vezes esse gol, ó. Não, porte fantástica. Não, porte espetacular. Tá de parabéns a edição. E o último lance é esse mesmo. Boa. É, eu tenho a impressão que ele não vai dar nenhuma alegria pra gente. Fechou. O que eu posso dizer. E aí, o saldo? Vamos, o saldo do highlights do Lucas Glauco. Ah, olha, olha. Desanimou, Glauco. Nossa, a gente for olhar o highlights. Sabe tomar soco? Sabe tomar soco? Nossa, a gente for olhar os melhores momentos e, principalmente, o que a torcida do Santos fala nas redes sociais, a gente entra em depressão de novo. Porque ele tava bem contestado, foi afastado por por deficiência técnica. Mas a gente percebeu aqui, né, pelo highlight, né? Então, é uma contratação até que num primeiro momento a gente não entendeu muito bem. Porque um atacante de lado de campo que vinha num mau momento e tal. E tão falando que ele vai jogar como volante. Então, aí que cabe uma outra avaliação. Porque se tem, se vocês tiverem interesse ali de assistir, tem um filme que se chama Moneyball, o Homem do Jogo. E é de beisebol. É o Homem que Mudou o Jogo. O Homem que Mudou o Jogo também é de dica cultural. É de dica cultural. Que tem esses lances assim. Esse foi o jogo que começou a colocar um negócio aqui no beisebol, no futebol americano. Estatística, né? A estatística do futebol. Foi engraçado isso que depois desse filme eles deram, começaram, já tinha, obviamente. Sim. Esse filme foi de 2010, 2011. É fundamental, né? Mas depois desse filme aí virou uma febre dos clubes, do departamento de desempenho, análise, estatística, engenheiro e tal. Scout e tudo mais agora. Então, talvez, nessa jogada aí de, ah, ele... Pra atacante ele não serve. Mas daí, como volante, ele tem estatura, ele tem 1,93m, ele tem ali uma perna canhota que pode dar um chute de média distância. Ele é bom na marcação. Pode ser que ali, nos atributos ali, ele tenha encontrado uma posição. Daí a gente tem que ver na prática, né? Porque se realmente ele vai ser testado como volante primeiro, e se como volante ele vai desempenhar mais do que como atacante. Existe, eu acho, um fator que se chama Kozlowski, porque ele viu esse guri jogar. Tem um plano pra ele. Ele tava no sub-20 ali do coxa, e ficou algum tempo ali na comissão técnica já antes e depois também dele sair. Então, ele deve com certeza conhecer esse jogador. E, obviamente, se não perguntaram pra ele, daí já estão fazendo tudo errado, né? Porque o cara é o técnico do clube agora. Quer dizer, é o técnico interino. É, não tem mais essa. Voltamos, tem que continuar interino. Tem que continuar interino. Mas eu acho que eu continuo achando que enquanto não definirem se perceberam que o autuário sumiu, né? Sumiu. Só que o jogador que dizem que foi indicado chega amanhã, né? Vai chegar juntos hoje, vai na Colônia buscar. Sabe? Então, acho que enquanto não definirem essa situação, ou do autuário ou do responsável, né? Que eles estão contratando um monte de gente agora lá. Então, tá chegando um cara responsável vai ser pelo departamento de inteligência ali, que é o departamento de scout, junta tudo aí. Então, eles estão contratando um monte de gente. Eu acho que enquanto não definirem o coordenador técnico, o Thiago vai permanecer como interino mesmo. Murilo, do ponto de vista estético e plástico, acho que o soco que ele tomou ali foi o melhor lance dele. Chamou mais atenção. Melhor lance dele, é um soco que ele toma ali. Então, se ele vem pra apanhar, acho que pode agregar. E o detalhe que foi o Murilo que descobriu os highlights. Exatamente. Selecionou o melhor possível. A função é ser analista de highlights. Então, o senhor procura, eu só faço o score dele, semana que vem trago uma opinião e o Glauco vê o jogo inteiro. Lucas Barbosa, bom de tomar soco. Eu só analiso highlights. Bom de fazer gol fácil. Exatamente. E fui de cruzamento. E a perna esquerda realmente é o pé preferido. Então, pra finalizar a análise dele, Lucas Barbosa, um canhoto habilidoso em fazer gol fácil e em tomar errado. Olha aí. Pode, pode contribuir. Pode dar certo. É isso. Bom, é isso aí. Chegamos ao final de mais um Pó de Coxa e voltamos semana que vem. Murilo, Leandro, Glauco, Invicto, Leandro. E o Murilo vai estar com essa camisa aqui. Com um novo nome. Isso. Com o nome dele. Beleza. Maravilha. Feito. Corrigido aqui. Vai costurar aqui Murilo. Valeu, gente. Rodrigo, na nossa parte técnica. Murilo, Glauco, Leandro e até a próxima. Até a próxima. Um abraço, pessoal. E aí E aí